Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo certinho por aí? Que bom, então, né? Bom, o vídeo de hoje eu vou responder uma tag, tá? Eu fui convidada por duas amigas, tá? A Elane Campos do Jordão Vlog e pela minha amiga Fabi Bueno, tá? Fabi Bueno Soares, tá bom? Eu vou deixar o nome lá na descrição do vídeo, pra depois vocês irem lá no canal delas, tá bom? Fazer uma visita, tá? Conhecer os conteúdos delas, que são, ó, top, tá bom? Então, eu fui convidada pelas duas pra responder a tag, tá bom? E vou responder aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Mas, chegando, tá? Deixando aquele joinha aqui pra mim, tá? Pra quem é novo aqui no canal, eu sou Cláudia Enox, tá bom? Deixa o joinha aqui pra mim, se gostarem do conteúdo, se inscreve, tá bom? Comenta, compartilha, tá? Ativa o sininho das notificações E também podem me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, eu vou começar aqui a responder com vocês, tá bom? Aqui, a primeira pergunta. Você estudou perto de casa? Aham, sempre estudei perto de casa. Só quando eu estudei na primeira série, né? Não, na segunda série, que daí eu me mudei. Aí, papai levava a gente de bicicleta. Aí, depois, a gente ia a pé. Aí, mudou daí, né? De escola. Aí, nós íamos a pé e ficava perto. E depois, quando eu terminei o ensino médio, né? Que eu terminei o ensino médio daí em 2009, né? Porque eu parei os estudos. Em 2009, eu retornei, terminei o ensino médio. E era praticamente na esquina de casa, a escola, né? Mas, foi isso. Pertinho de casa. Aqui, a segunda pergunta. Em quantas instituições você estudou? Bom, eu estudei a primeira, a segunda... Eu estudei em quatro instituições. É, foram em quatro instituições. Não, isso, quatro. Quatro instituições. Primeiro ano, numa escola. Depois, o segundo numa. Depois, o resto... É, depois o resto, até a oitava série. Depois, o ensino médio, pertinho onde eu morava. Mas, foram quatro instituições muito boas. Você se formou em alguma profissão? Não, não me formei. Sempre fui do lar. Já trabalhei, né? Já trabalhei há uns anos antes. Mas, sempre fui do lar. Aí, só terminei o ensino médio, né? Depois, eu fiz a prova, né? Tipo, um vestibular pro instituto federal, né? Que fica lá no meu bairro, onde eu morava. Aí, eu passei. Que era pra ciências sociais, né? Eu passei, mas eu não concluí. Mas, só isso. Só o ensino médio. E não segui nenhuma profissão. Então, vamos ver aqui. Em qual profissão que eu seria péssima? Bom, eu acho que qualquer profissão ligada, assim, a contas que eu tivesse que fazer, assim, números, né? No caso, exatas, né? Exatas, não é muito a minha praia, no caso, assim. Não sou muito chegada, não. Bom, agora, assim, já, no caso, português, essas outras áreas, sim. Mas, exatas, qualquer profissão ligada a exatas, assim, já não seria comigo, não. Bom, vamos ver aqui. Dos seus hábitos, qual o difícil de mudar? Bom, gente, é um hábito, né? Que eu tenho, que é um hábito que é muito ruim. Que é de guardar as coisas pra mim, de não falar. Eu acho isso um hábito. Hoje, eu tô mudando um pouquinho mais. Mas, ainda tem, sabe? O hábito de guardar pra mim, de não falar. Isso faz muito mal, né? Porque vai, você vai guardando, 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 e aquilo é ruim. Isso é um hábito que eu queria mudar. Que eu queria falar, entendeu? Mas, eu espero mudar esse hábito, porque faz muito mal, né? Não falar, ficar guardando. Isso eu queria. Bom, aqui. Acredita que as pessoas merecem uma segunda chance? Acredito, sim, né? Acredito que as pessoas merecem uma segunda chance, sim. Porque, todo mundo é passivo de errar, né? Se você não dá uma segunda chance, não é? Quem somos nós, não é mesmo? Pra não dar essa segunda chance. Então, eu, sim, acredito, sim. O que mais me irrita, bom? O que mais me irrita ultimamente é eu não conseguir dormir direito. Isso me irrita muito. Não conseguir dormir. Ficar na cama, você tá ali o sono, mas você não dorme. A cabeça, ela não desliga, sabe? Você fica pensando, 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 e você não dorme. Aí, no outro dia, você tá horrível, né? Porque você quer fazer, mas a cabeça, você não dormiu direito, aí o corpo fica daquele jeito. Então, não dormir me irrita muito. Consegue dormir com a porta do guarda-roupa ou do armário aberto? Bom, eu vejo aberto, eu já vou lá e já fecho. Porque eu não vou conseguir dormir, claro, se eu não ver, né? Mas, se eu ver, sim, eu vou lá e fecho sem problemas. Você canta no chuveiro? Ah, eu canto, olha, gente, eu canto no chuveiro, canto fora do chuveiro, porque eu já cantei em karaokê. Eu gosto de cantar. Posso não ser aquela coisa, mas eu gosto de cantar. E eu canto no chuveiro, sim, eu adoro cantar. Se eu tivesse um barco, que nome seria? Bom, gente, se eu tivesse um barco, o nome seria O Tempo e o Vento. Eu acho lindo, O Tempo e o Vento, né? Acho que é um livro, né? Ou seria Serenidade, né? Serenidade. Seria o nome do meu barco, né? O Tempo e o Vento ou Serenidade. É isso aí. Olha, acabou as perguntinhas, né? Foi tão rapidinho? Bom, e agora eu vou indicar mais umas amigas aqui, tá? Pra responder, claro, se quiserem e quando puderem. E se caso já tiverem respondido, tá bom, você pode descartar ou mudar as perguntas, tá bom? Se quiserem, eu vou falar aqui o nome, tá? O primeiro canal é Coisas Simples da Graça. O segundo é Lúcia Silva. Canal Val Andrade. A Sandra Moura. Paula Galete. E Plantinhas da Rô, tá? Mas eu vou deixar os nomes lá na descrição do vídeo, tá bom? Que daí vocês também podem passar lá. Pra visitar esses canais, tá bom? Porque esses canais também, olha, são bem tops, tá bom? Vocês passam lá também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag, tá bom? Não esqueçam aí, tá? Deixando o joinha aqui pra mim. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Comenta, porque eu adoro, adoro os comentários. Os comentários são, acho que são assim, fortalecem demais, né? Então, não deixa de deixar um comentário aí pra mim, tá bom? Compartilha o vídeo. Me segue lá no Instagram. E foi isso, tá? Foi isso. Boa noite. Ah, outro costume que eu tenho, tá? De ficar falando, tá bom, tá bom. É um costume que eu tenho que perder, tá? Então, foi isso, tá? Beijos a todos. Fiquem bem. Que Deus abençoe o lar de vocês e... Beijos e... Tchau! 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 Tchau!